Música 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 Você senta lá? Música Luizão, me fala uma coisa Você acredita em sobração? Já vi muito Já viu? Mas sumiu, já vi, já encontrei Como que sumiu? Parou, não sei, acho que não é tão ruim Que eu acho que vai ter a sebração Você tem medo da turma agora? Já encontrei, com aquele bisome, cara a cara Mãe, então conta aí essa história Eu saí, depois que eu aprendi a sair de noite Depois que eu saí e buscasse Eu falei, não tem medo de nada No começo eu saia com um tiro no pescoço Depois eu saia na hora Eu saia na hora, eu lembrei muito Fui no morador, era novo Eu saia, meu pai já não estava, saiu Quando ela saísse Pra tratar o morador que eu vi Eu falei, não tem nada Um dia eu saí da casa da moça Até a irmã Meu cunhato Fui lá, saí lá Às onze horas da noite Até pro lado da minha casa Saiu o cachorro, cada um homem O cachorro, aquele corte, ele no bisome Mas eu andava com a becheira, que é isso Você andava garantido, né? É, porque essas coisas de puxar e escorre E eu sei oração pesada também Tem uma oração muito pesada ali Não tem perigo de nada Eu paro lá Passou um abração enfriado comigo Não mexeu comigo Não mexe mais Mas você rezava antes? Rezava na hora que eu via o bicho Ah, na hora que você via Parava o cachorro Parava o cachorro Não tinha medo Ele sabia que o lobisomem veio correndo Parou de cara a cara comigo Mas como que é a cara dele, Luzão? Ele não dava as cara pra ele, Luzão Parou Eu arranquei com a faca Peguei uma pedrona também Batei ele Ele pegou Foi a avó Ele passou roçando com o mato E meteu o caderno Que chavara que vinha atrás dele Parou de cara Batei ele em cima também Depois disso Contei com outro cachorro Fui da casa Morava Disprecia O porco bandalitão Esse é o que aconteceu com o cachorro E isso foi feito Não era do bisome não Isso era umas onze e meia, meia noite mesmo Fiz a cor do caminho Veio o cachorro virando Ele sentou ele Me assentei e batei nele Você viu os olhos Ele não meiava Ele jogava fogo Falei Esse é feio Agora é a hora da oração minha Mas eu arranquei com a faca Ele falou Se for levar pro lado do meu meio Tá faca mesmo Fazia sangue nele Ele desvira o coque Mas Daí comecei a rezar a oração Ele fez a vortinha Sumiu Tecariava a bebida do bambu Sumiu Eu dei um tempo Ele tava perto da minha casa Tinha uns trezentos metros Pra chegar Mas Luzão Você faz a oração em Vais Alta? Embaixo mesmo Embaixo Agora conforme As pessoas falaram Cavalho sem cabeça Eu nunca entrei Não E as pessoas ficam sem essa mão Mas ele fica dentro Mas eu não acredito Ah, você faz um círculo em volta Seu? Eu sei fazer essa montanha A família grande fica dentro Ele não chega Mas Eu não acreditar Eu não sei Mas meu pai conta Que foi verdade Um tio dele É muito mulher Ele disse que Chegou em São Luís O que aconteceu? Ele saiu Encontrar a namorada lá Lá pra cá De Sumitério, Arthur Virou a igreja Rosário Desceu Encontrou a moça bonita Ela tava acompanhando Daí Chegou Lá perto de Sumitério Ele olhava Passou de Sumitério lá Desceu pra lá Ele estava olhado Carcanhado a moça Soltava fogo Daí ele viu o negócio E arrepiou Ele deu a ordem pra trás A moça Não vai cada um passa A ordem pra trás Vai seguir eu Aonde eu for Mandar-se parar Daí ele subiu Lá dos Pimentas ali Lá sei lá dos Pimentas Lá morreu muita gente Na Revolução 32 Ele morreu bastante ele Daí Quando ele chegou Pra Barro José Rocha ali Ele falou Ela falou pra ele Agora eu vou tirar a minha roupa Você vai ficar atrás de um cumpir Ah, ele ficou tremendo Ele ficou Segura Diz que veio o outro Carvalho da Cabeça Era a mãe A mãe e a filha Mãe veio Olha o homem Ficou morrendo de medo A moça virou Carvalho da Cabeça E tinha o pé que Ficou do outro lado Daí Quando o galo canta Eles param Parou Ela foi Desvirou Igual a sua roupa Agora você Vai seguir os caminhos Vai embora Nunca mais vai acompanhar Qualquer um Ele cortou a morda Ele veio embora Quando está subindo Camorrim ali Virada Igreja Rosária Ele veio pulando Rede de fundo Pra rua Uma hora Uma hora Uma hora Chegou em frente A igreja de Matriz Lí Não tinha caminhão Tinha que levar Porco Café Minha um ramo De tropa Dez, doze burras Estava passando ali Estava em frente Da igreja ali Estava até E ele Olhou assim Da torre da igreja Um bichão rolando Em cima lá E ele ficou desleitado Daí ele Acompanhou essa turma Ele só pôde conversar com a turma Só depois que estava Quase querendo os divos Cantando lá Pra lá no Mato Dentes Que ele pôde falar com a turma Mas por quê? Porque ele estava... É... Depois que viram esses bichos Ele ficou neutralizado Daí depois que ele... Que ele ficou ver a turma Só que toda a gente Assombrada É duas coisas É sair duas coisas Assombrada e a pessoa Conseguir falar com a arma Isso que não durou mais que um ano Eu acho que foi seis e meia Uma morreu É mesmo? É Seu pai morreu depois de seis Meu tio do meu pai O tio do meu pai Ah, era tio do seu pai Era do seu pai Mas... Mas... Mas que é a mesma coisa E eu não tenho medo de nada Hoje em dia De nada Apareceu a arma pra mim Aquela cara abriu caminho ali Pra lá Aquela cara ali Passou até com a churrada E morava ali Morava sozinho ali Apareceu uma moça A moça foi na morada Morreu Fazia seis dias Apareceu o meu Eu morava só deitar numa cama Toda a vida Quando eu era fria Durou a cabeça coberta Com a mão lá no chão Tinha três cômoda Na casa do meu salão Tinha uma casa Duas portas ali Embaçado Eu não trancava Depois a porta saia da cozinha Era trancada Tinha um quartinho de lá E eu colidei com a fala dela Eu não sabia ter morrido dela Eu fui embora no Batuba Ela tinha bronquita Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu colidei com a fala dela Mas que de acha Eu descobri que a cabeça Estava de pé na beira da cama De pé no chão De pé Branco Mas não dá as costas pra gente Mas você não conversou com ela? Não, eu tentei falar Mas se falar Às vezes ela não durava Mas... Ah, você conversar Daí você ia morrer logo, né? Eu sentei na cama Vai falar de novo Porque eu escutei a fala dela Se ela falasse com a coisa Eu ia responder Tentar conversar com ela Mas... Quando eu sentei a vir Se não tiver medo Ela fala e sai Eu parei sentada Ela foi recuando Descoço mesmo Eu saia atrás Não tem medo, né? Mas... Daí passou a porta embaçada Passou a porta Passou a porta Não abriu Mas não tá trancada Eu um pouco rei a porta Sai atrás Daí você vê essa porta trancada Daí deu um pouco de medo Você vê essa porta trancada Da cozinha Falei, nossa Esse negócio não é bonito não É alma mesmo, né? Daí se não der a luz Não é luz elétrica Se não der a luz Entrei no quartinho Ela entrou no quartinho aqui Entrei no quartinho atrás da cozinha Não tava Não tava mais Eu voltei e deitei Nunca mais apareceu Daí passou no fim de semana Eu vim na casa do irmão dela Falei, não Faz seis dias que ela morreu Ah, você não sabia que ela tinha morrido ainda? Daí falaram o tipo Falei, então no dia que ela morreu Apareceu a minha No dia que ela morreu Apareceu Foi no dia que ela morreu E aquela história da cobra mamar Na mulher tirar o leite do... Essa é a parede da minha mãe Aconteceu sair de Baracama Você conhece uma história assim? É Conta aí Aconteceu que A minha mãe tava Tava tendo criança Criança Secando e magro E Dá o peito Ela não tinha a coma Amatura Leite de noite Vinha Diz que dava pôr o rabo Na boca de criança Criança Daí tinha um disco E veio Acumado e assentado De frente da cama Ela fica com a gente da cama Mas enquanto Zou aí em Baracama Tava um rolo de Baracama Os cavés O rolo de Baracama Daí Daí Ela não foi em passeio Falou a mulher Falou a mulher Tava um rolo de Baracama Não tem nada Tava um rolo de Baracama Não tem nada Tava um rolo de Baracama Daí descobriram Daí Foi em Mestre Que a cobre tá mamando nela Isso tá acabando a criança O mestre descobriu Daí mataram a cobre Daí quantas feridas Daí Tava ferida Mas mataram Dali Que morava em Dove Também Que aconteceu isso né Não em Dove Mamava na vaca Mamava ali também Na mulher ali Daquela irmã da Margarita Lá do Lubapó A minha mulher aqui Que morava ali Teve outros casos também É desse jeito Morava aqui Essa Margarita morava lá Perto 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 Deu entrar do rio Pra cá E como que foi essa outra Que a Denise tá falando Do mesmo jeito Ela saia Tava dormindo na cama Tinha nenenzinha E a irmã dela dormia no chão Que passava ali A cobre passava por cima dela Da moça dormindo no chão E subisse na cama E mamava na mulher E põe o rabo na boca da criança Foi um dia A cobre entrou E a menina se mexeu Porque a cobra mordeu a menina E a cobra mordeu a menina? Mordeu Se mexer mordeu né? Durou 24 horas a menina Ah e morreu? A menina morreu A irmã dela tava deitada E não pegaram a cobra? Bataram né A cobra E saiu tanto leite da cobra Aham E a irmã tinha quando Você tava sem leite A irmã da mãe Só amagrecendo né Da ferida na boca Certo Entendi Daí foi a mãe Era a irmã da minha amiga Tá certo Ô Lisão Você falou que já matou Cobre que mamava na vaca? Já No dobro mesmo Eu não via mamando Mas descobri que a vaca Perdi os peitos Tudo Eu fui constar São Bahia Eu gostava de pegar uma empresa Bastante E daí eu Gostava muito depressa Toda a vida assim Apenas de cortar muito Quando levou o penado Não deu tempo pra segurar E eu cheguei a cobra E aí eu larguei Ficou até o penado A cobra só deu uma cicada Ela era com as caveiras Ela pulou uns 3 metros Sendo a gente Eu larguei a pena Cai sentado lá Ela bateu no lugar Caiu e enrolou também E depois ela ficou 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 pegada Ficou pegada Ficou pegada Não tem muito o penado Mas quando as caveiras Ela pegava pro rabo Ela andando Metia no chão Mas você falou alguma coisa De sair leite da cobra Saiu daí Daí eu Esperei ela carmar Uns 10 minutos 15 Fui quietinho E ela tinha conseguido Catar o penado E daí eu tinha o penado nela Quando tinha leite Ela tinha uma barra Pocas horas Tinha uma barra Na vaca A divisa o passe de caído O Luiz Ele pegou uma cobra Uma vez A gente tava aí Na casa da madrinha Você catou Eu e a amiga minha Ele tava uma casa cabezona Jogar ali no meio da estrada Ele catou a cobra Com a mão Jogou no meio de nós Eu batia no barranco Passar as pães Você fez isso, Luiz Eu pego Mas jogar no meio das mulheres Eu batia no barranco Passar as pães Não, jogou assim no meio Eu corri pra frente A outra jogou pra trás Batei ela Batei ela Muitas vezes eu peguei assim Ok Mas não pega ela rolado Sem medo Ô Luizão Você falou uma coisa De oração Que você faz Você tem oração Quando aparece assombração, né? É Você pode falar essa oração Ou é uma coisa que não pode falar? Desvia até Os inimigos Já aconteceu isso aí Eu vi um cara vindo Se não gostar A gente Os inimigos E eles não encontram com a gente Eu já fiz isso aí Eu veia A oração de Santa Catarina Mas você pode falar Qual que é essa oração? Eu sei É a de Cori Mas você pode recitar ela agora? É Santa Catarina Diga o Esposo Nosso Senhor Jesus Cristo Vós Para andar os corações dos meus inimigos Que o olho tem Não enxerga Pernas tem Não enxerga Pernas tem Não enxerga Vida tem Não escuta Não ouve Santa Catarina Diga o Esposo do Espírito Santo É só assim, né? Santo Amém Que eu falava É Quando eu via Eu via Eu via a oração de parar o lugar E venia Você falou que acabou agora a oração? Não vi mais não Não vi mais Não vi por onde? Não vi mais Não sei Mas desde quando será que aconteceu isso? Você não sabe? Foi depois que chegou Mais ou menos 15 anos pra cá Lá no Mangalô Ainda tinha morado na Policília Tinha um revisório elaborado Tinha um bicicleta que andava Sozinho Mas não vi por onde? Mas Eu já vi? Vi o O O Lubisão vai passar Aham O chão lá do patinho assim Ô, seu Luiz Nós estava conversando Aí o senhor lembrou Que tem mais história de assombração Então Agora é a segunda parte Hum O senhor vai começar por onde? A história Eu era no outro meio Eu já tinha uns Quinze anos mais ou menos Tinha uma hortinha Na casa da minha mãe Eu plantava Primeiro plantava uns pés de milho Não existia Quase pouquinha dúvida Começando Depois Sempre plantava verdura Fui aguar verdura de tarde Tardinho Minha avó estava em casa Minha avó já morava faz muitos anos A minha mãe também Estava lá Fui aguar de tarde Quase crescendo Quando vi passou Viu um cavalo Pra estrada Um homem Dava uns Quatro metros de altura Deu um clalhão assim A hora estava começando Bateu o ar da noite Eu larguei o treinador Corri Falei pra ele Nossa pai Passou uma coisa esquisita Depois voltei aguar ainda Desde novo não tinha muito medo das coisas Que idade o senhor tinha? 14, 15 anos Aí eu E passou No outro dia Tornou passado de novo Sabe? Mas antes de clarear? Antes de escurecer bem Comecei a trovar Antes de escurecer Ah, antes de escurecer É Daí eu Torei pra falar isso Eu não acreditava Passou uns dias Eu fui buscar uma pó de lenha Quase escurecendo Passei uns 50 metros Nos dias Certo Lul 않 Vai passar Passa Passa um na frente O outro Por dentro Tá correndo o outro Na frente Na frente É uma mulher É mais grande Que João Paulino Sai da rua Corri largest Na Galeta Minha avó Nossa mãe Isso é feio Depoisinformation Descureceu Um viu Só eu que vi Essa coisa Passou tempo 3 horas Na tarde eu estava e eu e os crianças em casa, minha mãe não estava em casa, e meu pai nada. Passou no morro um barulho, eu saí correndo, um burrão lá que tínhamos. Três e meia de Arturo, grandão, arrastando um monte de pau, um burro preto, um monte de pau até medo. Minha mãe tinha muito santo, muito religiosa, as paredes eram cheias de santo. Só que em frente da minha casa o burro sumiu, aquele monte de pau. E eu refei o entendimento. Chegou na estrada e pressionou pelo bambu de novo. Taca muito no bambu, eu fui lá olhar, viu o bambu do mesmo jeito, esquisito. Daqui a um tempo eles não gritavam. Mas tinha uma coisa, quando eu era mais pequeno, eles escuteu o dom, essas coisas eu formar folia, é o dom de Deus, acho. Eu tenho inteligência, eu venho cantar as coisas, eu decorei tudo. Porque quando eu era pequeno, tem na Bíblia, minha mãe cantava. Da senhora São José Santa Mariana dava para o mundo com o burro puxando, com o recaminho de Jesus. Eu via saindo num pasto para dentro de casa, eu via chamar a minha mãe para ver, olhava e não via nada, mas eu via. Ah, e na mesma hora que o senhor estava vendo eles não via? Eles não via, mas eu via chamar. A ver eu chorava no esgosto, porque eu via. Daí eu fui indo, um depressão, um ano, sei lá, da sinal, fazendo assim, que não ligasse para os outros falavam. E eu estava com as que também, elas ficavam nervoso. Aliviou eu. Mal vi umas partes de ver isso aí, eu andando, no meio pequeno. Só que depois que era grande, que eu via essas coisas feias assim. Mas não tinha medo. Não tinha medo. Não tinha medo. Eu via que ela falava. A pessoa não gritava. Eu ouvia, sei lá. Mas e hoje o senhor ainda vê alguma coisa ou não? Agora eu não vejo mais. Não vê mais? Nada. Até quando eu tinha uns três anos casado, tinha só essa, essa mais grande só. Silvana, sabe? Eu estava fazendo entrevista aí. Eu morava num trem B aqui atrás. E aí eu vi umas coisas que eles viram lá. É um lugar assombrado. Ouvia barulho na minha casa. Casinho. Um passeio assim que acimentado. Ouvia um barulho. Fala. Falecia. Falecia. Chamava a mulher. Fica com medo. Eu pulava para a janela. Era um lugar de pular para a janela. Eu via o que ia caber. Eu via com um ladrão. A gente chamando. Saia, precisava chamar para abrir a porta. Vinha passeio. Eu não via nada. Não via nada. Mas a voz você escutava? Escutava a voz. Depois eu fui indo. Eu plantei umas verduras e vender. E daí ela ficava sozinha. Com as crianças sempre por mim. Ela ficava. Aí eu via. Aí eu ia passar para a mãe dela. Ela morava perto. Mas aí eu via ficava lá. Eu chegava. Mais uma hora na madrugada em casa. Pegava um das onze horas. Chegava em São Luísa. Meia noite. Chegava umas um e meio. Duas horas na madrugada em casa. E antes de chegar em casa. Vinha esse barulho quebrando o pau. Eu falei. Vai sair junto comigo. Mas eu rezava um pouco. Essa oração pesada. Atravessava. A vida não tava tempo. Chegava em casa. Quando chegava em casa. Vinha umas falas. Mas não me acompanhava eu. Nada. Acho que a minha mãe rezava muito. Ela rezava muito por mim. Assim que eu. Comecei a andar um pouco de noite. Ela tinha medo. Rezava para ficar com as coisas. Protegia um pouco. Não. Eu via as coisas. Mas não mexia comigo não. Nenhuma mexia com você. Nunca mexeu. Não. Daí chegou no bambu. Peraí de casa do bambuzeiro lá. Chovia muito. Comecei a ver umas coisas clareando assim. Fui lá no meio do bambu. Tirei. Fui debaixo da cama. Minha cama. Um negócio. Igual uns bichinhos. Ficava clareando. E lá sumiu. Ficava lá. Quero ver o que é que é esse negócio. Mas nunca me esmarrou. Ô, seu Luiz. Eu sei que na época da quaresma. Tem umas coisas que a gente não pode fazer. E tem umas coisas que costumam aparecer. Eu sempre caçava. Saí muito caçar. E eu. E o meu ex-cunhado. Que era casado com a irmã do Bediú. Agora é separado. Desculhado e tal. Sim. Então. Saí e caçava muito. Vim na caseira. Não demora. Outra casa. E eu e meu irmão. Saí e caçava. Saí e caçava bem pros fundão. Que encontra aqui no ar. Vim o cachorro correndo no bicho. O bicho entrava no buraco. E nós começava a calocar, calocar. E lá na altura. Achar uns coisinhos acesos lá. Uns bichinhos acesos. O cachorro perdia o faro, o raço. E era de frente ao caseira mesmo. O bicho correu. O cachorro correu lá. Fomos procurar. Daqui a pouco eu botei as nois. Foi, foi. E o cachorro perdeu o faro. Daqui a pouco eu ia uma coisa balanceando assim. Apanelou lá. É. O bicho balanceando. E eu dei de novo. Eu sabia da oração. Eu fazia essa oração. O bicho sumiu. Dizia que é o bicho. Não sei. Falava nada pra ele. O bicho sumiu. Vamos tentar caçar. De fim não tinha um fundão lá ainda. Ficou lá no jeitinho. Vamos tentar caçar. Já. Chegou lá o bicho. O cachorro já correu. O cachorro já correu. O bicho vem e entrou num vão lá. Por raiz. Comecei a calocar. Dizem que eu jogava as terras em nós. Daí ele fala. Não vai dar certo. Dizia. Não vai. Correu na varginha. Meu pai plantava cá. Tem um pouco de água lá. Deixava um regador lá. Virei no buraco. Foi. Será o cachorro que eu vou cagar. E perdeu até o faro. O cachorro. O cachorro foi embora. Na quaresma. Esquisito. Não pode mexer na quaresma. É quase isso. E a tatuzinha. Esquisito. Eu fui trabalhar. O tatuzinho veio correndo. O tatu. E veio e parou perto de mim. Daí eu falei. Nossa pai. Eu catei ele. Eu tinha trazido uma bomba pra banhar umas coisas. Deixei guardado na perna. Aquilo 10 morreu. Catei ele. O bicho cagava. Eu tenho uma patrônica. Eu falei. Fui dentro. Fui na bomba. Levei ele na casa de Itão. Lá tal. O homem de São José. Terciola. Falava. Quando ele matou os 15 anos. Não mato. Não mato nada na quaresma. Fiquei com dó. Mãozinha com maricatei. E pui na bomba. E hoje? O senhor ainda respeita essas coisas? Respeito na quaresma. É hoje. Só não respeito instrumento. É um pouquinho mais. O resto não como. Na quaresma. Não como carne na quaresma. Mas quarta-feira cinza. Quinta-feira cinza. Sexta-feira cinza. Não como carne. Só peixe. Só peixe. Não como carne não. Eu tinha que enjumir a minha mãe. Hoje parei um pouco. Mas... Tinha feira-feira cinza. Enjumava. Fazia doce. Comia doce. Fazia doce abóbora. Doce morango. Com leite. Comia nada. Comia do dia. E a paçoca? Já tinha tradição de fazer? Primeiro fazia. Agora não fazia mais. Até meu sobrinho fazia. Esse filho da minha irmã que morreu. Fazia. Mas parou. De uns anos pra cá parou. Tá certo. E o saci? O senhor já viu alguma coisa relacionada com o saci? Não. Meu irmão fala que ela viu no oratório. Não. Já jogou o teto. É saci que joga. Jogo o teto. Mas... O seu irmão contou pra mim. Como que é essa história que o seu irmão falou? O Dilon é? Eu acho que viu o saci no oratório com a minha mãe. Mas não vi não. Não cheguei a ver nada não. O senhor não viu? Não. Mas... Jogar teto e ver saci pulando. Nunca vi. Não. Ele falou que ele chegou... Já jogou teto no cavalo meu bastante. Dizem que era saci que se joga. Mas nunca vi não. Nunca vi. E o a subiu do saci também? Já vi subiu tudo. Subiu já? Já vi subiu. Ali morava no... Tem B mesmo. Jogou a calinhar tudo no chão. É? Jogou e eu... Sartei... Eu costumava sair de planela. Tem que abrir a porta e pulava janela. Deu e subiu até aí. Aí deu no vidro. E não achei nada. Fui lá e pus o galinho do granheiro. Fazia o lanterno. Não vi nada. Na casa da minha mãe mesmo. Não falava aqui. Viu subir nesse lado também. Saci. Mas não cheguei a ver saci nenhum. Tá certo. Tem alguma história mais que o senhor lembra ou não? Ou é essas aí mesmo? Tem alguma história que eu vim naquela casa ali. Pode deixar ali. Onde a minha irmã morreu ali. Onde a minha irmã morreu ali. Onde a minha cunhada. Moravam... Era um... Era um... Era um cara lá que tava até aí veio. Era um amigo da outra cara que morava ali. Eu vim ali. Tinha até umas horas da noite ali. Fui embora. Sai dali. Ficava cinco e meia-noite. Era da casa onde era crescendo. Aquela luz sai meia-noite. Aí aquela estrada assim. Porque se passa no detalhe não tinha. Era trilho. A estrada era reta ali. E eu fui quando eu vistei. Antes da estacatão. Passei a casa do seu Chico ali. Como falou ali. Tinha um tocão assim. Eu vistei numa grotinha. Um bichão parado. Na curva. Não era caminho. Mas era larguinho. Falei... Negócio feio. A luz tava começando a sair. Bati nela. Acostei nesse tocão lá. E já recei a oração. Que oração de São Jorge? Eu não sei direito. Mas era São Secretário. Rezei. O bicho foi tombando aí. Moindo tudo. Pra ver que eu não tenho coragem pra isso. Eu fui saindo um trilhinho lá. Pra baixo cadetão. Tinha um trilhinho lá. Eu saí lá. Então eu rodei pra baixo até me ver se... O bicho tava... Tinha moído lá. Você voltou pra ver o bicho. Fui pra baixo ali de coragem. Não vi nada amassado. Outro dia eu vim cedo. Passei lá. Não tinha nada amassado. Nada amassado. O bicho voltou. Voltou pra mim passar. Rezei. Passei. Cheguei minha mãe. Faltava vindo pra uma hora. É de tão coragem que eu assombrava. Queria assombrar os outros. Ficava assombrado. Pra ver ali no ditão ali. Um ano começaram... Era linha de leite no aerotanque. Era um caminhão pegado lá de leite. Daí exigiam fazer os ranchinhos assim. Desfaiar tudo. Pra pôr o latão pra não bater sol. Daí fiz era linda. Pera daquela grande de tão feita. Ficava um ranchinho no barranco assim. E esse era leite. Pra dentro era leite. E eu saí da casa do meu amigo onde mora minha cunhada ali. Minha irmã morreu. Eram umas 11 e pouco. 11 horas minha noite. E o Zé, irmão do 10, falou que tinha ido em casa. O Zé e o 10, que ia em casa com a minha mãe. Ela morava lá na frente lá. Falou, hoje vou assombrar esse. Mas pensei bem, coragem. Quase meia noite. Daí eu ouvi umas falas viradinhas. As falas viram umas falas. Eu pulei dentro do ranchinho. Esfaiada estava. Comecei a sapatear lá dentro. Pô, só um bralho vai passar bem. Porque ele era muito medroso. Daí quando eu entrei no ranchinho pra sapatear. Ouvi um vulto de branco. Veio. E eu fiquei quietinho. Já não sapateei não. Daí fez a volta pra mim. E os cachorrinhos de tantinho. Um punhal de cachorrinho. Três pequenos, um grande. Veio latindo. Deu o bivô de outro correndo pra trás. O bicho já foi pro lado da área. Não foi pro lado da casa de trânsito. Passar o porteiro. E eu saí na estrada e corria. Mas não tinha sapatinho assombrado não. E eu fiquei assombrado. Certo assombrar o outro. Mas quando peguei coragem de andar. Uns 18, 20 anos diante. Não tinha medo de nada. Nada? Nunca foi esbarrado nada mesmo. Usar a oração é pesada. Jogava. O meu irmão, o bicho jogou. Uns cem metros. Uns 200 metros. Ele jogou ele. Um morro no outro. Ele foi dar uma burbada no cachorro. Enquanto o bicho jogou ele. Saiu em casa depois. Ranhado e caqueiro. Porque a gente quando mexe com o braçal assim. Tentar mexer no tacorro. Não mexe não. O resto é. Mas joga longe mano. Joga. Jogou um homem lá. João dos Santos. Que era da Folida. Antiga. Jogou ele no meio do tacorro sozeiro. Trabalho. Deve tirar e sair depois. E a história do saci gerar no oco do tacorro sozeiro. Então eu falo. Mas foi mostrar para aquele. O Datene. O Benzão Luiz. Aquele outro. A televisão veio aí. Filmar ele. Veram. Aquela japonesinha veio. Ele foi mostrar lá no tacorro sozeiro. E aí. Viram? Viram o buraco. Que é o bicho. Que é o tacinho que fica. Sacinho que é o bicho no tacorro sozeiro. Ele acredita. Também. É. Eu vi o furo bem. Porque tem furo mesmo. É. Tá certo. Aquela japonesinha. Vem. 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 Aquele japonesinha. Bem alargado. O Ditão fala que. Quando vem com câmera. O saci foge. O saci foge. Ele falou. Ele lutou. Eu sei. Eu andava muito. Ele lutou. Mas me. Trabalhar junto com ele. Ele não tem serviço para nada. Eu tenho meu emprego. Eu não posso mexer essas coisas. Ô. Seu Luiz. Um assunto paralelo. E simpatia. O senhor lembra alguma simpatia que a sua mãe fazia? Ou o senhor faz alguma ainda? Hoje não? Não. A única simpatia que eu faço é benzer a chuva. O resto. A única é benzer a chuva, né? É. Isso. E acreditei mais ou menos. Então. Funciona mais. Aquela hora eu gravei lá. Vamos. O senhor fala de novo como que é. Porque o cachorro estava latindo. As pessoas estavam falando. É. Mas a gente reza com a gente de espada. Mas para que que serve benzer a chuva? Para esparramar a chuva. Para esparramar. Não pode encostar ela. Tem que encostar ela. Aonde cair. Vai estraga. Muito estraga, né? Tá. Mas a gente tem que esperar. A gente tem que esperar. A gente tem que apontar aquele bambuzeiro. Mais ou menos lá. Vinha que parece que vem acabando o mundo. Daí a gente sai. Andas 10 metros. Rezando com a gente de espada. E volta. O pai nosso. O resto é o rainha. E manda a chuva. Andando no pé do Marmeirinho. Não tem pão nem vinho. Que eles falam. Como que é? No pé do Marmeirinho? Não tem pão nem vinho. Pedro Marmeirinho. Ah, pé do Marmeirinho. Não sei se vocês são Pedro. Pedro Marmeirinho. Não tem pão nem vinho. Daí acaba de rezar. Vai e volta. A chuva é só para o Marmeirinho. E vê lá. Ué. Vem para onde eu achou o livro. Que eu vou ter calípera na creta ali. E eu morava na frente com a verdura. Com a casa lá de cima. Vai cá. Vai que a Bento está tudo. Já que eu sei. Ela virou para o morro. Aonde foi. Foi fazendo estrago. Mas em casa deu só o sereno. Será que é ela? Será que é ela? Será que cai ela? Agora entra para o Marmeirinho também. Funciona um pouco também, né? Minha mãe. Por exemplo, tem um vento. A chuva lá. Tem um vento assim. A gente põe para dentro o mastro. Quebra os galhinhos do mastro. Ah, quebra os galhinhos do mastro. É. Daí a fumaça. Que reza a meldração. Pai nossa. Ela vai queimando a fumaça vai indo. Daí vai esparramando a chuva. Mas não faz um fim com o mastro. Mas é bom seguir. O senhor parou de fincar o mastro? Fincado aí. Agora em junho. Começaram a ver. O que é a tradição? Eu estou tradicionando a folia. Eu vou tradicionar minha mãe antigamente. Fincar o mastro de São Antônio, São João e São Pedro. Isso, é. É. Se esquecer um dia, pode ficar sem uma vez. Mas é bom ficar certo. Na vera a gente finca. Então eu... O santo vem de noite e benze. Essa que é a tradição. Como é que é? O santo vem de noite? Esse que é. O santo vem de noite e benze. Daí finca na vera de São Antônio, na vera de São João e na vera de São Pedro. Tá. E como é que faz isso? É um mais grande que o outro. Santo Antônio é mais pequeno. São Pedro. São Pedro é mais pequeno também. Mais grande. São João do meio é mais grandão. Ah, o São João é mais alto? É. Eu pensei que o São Pedro é mais alto que ele já fica perto do céu lá. São João que foi mais alto. São Pedro é do outro. É do outro. Então, já que nós estamos falando desse assunto, como é que é essa história dos mastrinhos? Como é que escolhe a madeira? Pode ser qualquer uma. O que que coloca no mastro? É. Porque é madeira. Só que é bom ter um molhadinho na caminha certinho. Eu gosto mais de colar sapuva. Sapuva. É. Canguantã. Canguantã. Eu gosto mais que é meio direitinho. Dá um caminho bom. Aham. Mas e daí? Mas o que que pendura lá no mastro? Ah, a gente tem gente que põe flor. A flor me serve pra pôr no parabéns pra queimar depois. Tem gente que põe limão e tudo mais. Mas é bom a flor. Tem gente que põe licrinho, né? Vamos pôr licrinho também. E não tinha o negócio de botar espiga de milho? Laranja? Não, não tinha nada. Põe limão. Limão. Mas eu não cheguei a pôr isso não. Eu põe as florjinhas emarradas. É bom porra. E fazia alguma reza, algum pedido? Não. Não, não ia fincar não. É só fincar? O derradeiro fincar. Usar, comprar o foguete, sortar. A tradição é essa? Tá. Redradeiro São Pedro. Aham. Legal. Eu vou começar a seguir a tradição. Estou meio no fim da vida, mas estimar o mundo de minha mãe e meu pai. Eu segui a tradição deles, né? Estou seguindo a tradição do meu pai, aquela folia. Estou seguindo a tradição da minha mãe também. Muito joia. E eu ia perguntar, com quem que o senhor aprendeu essa coisa de benzer a chuva? Você falou que a minha mãe, o homem criou ela, benzer também. Benzer a chuva? Mas tem uns benzimentos que não funcionam. Não é ruim, é perigoso. Tem gente que dá... O pai de tal, meu... Pule peneiro, dá machadada. Não, não sei não. Mas é pra benzer a chuva isso também? É, mas não. Se a gente pôr de um lado, faz estraga, não funciona aí não. Boa reza mesmo, que vai lá. Daí a gente vai puxando. Essas travadas bravas, tem o bicho feio no meio. Então, quando a gente rezar lá, vai e volta, e se puxa, é esse? Puxa de um lado, puxa o outro, e se esparrama. Isso eu acredito. Tem fé, acredito que... Esse abismo tem muita chuva de vir acabando o mundo, e minha casa não deu nada, calceirinha. Isso eu acredito. Tem que ter fé e acreditar, porque com a fé boa, a água cura. E a água cura. E a água cura. E a água cura. E a água cura. Obrigado.